Amigos, tudo bem com vocês? Então, vocês estão no seu canal certo. Vida no Sertão Nordestino. Não esquecendo desde já. Não esquece aí, dá uma força aí pro seu amigo. Se inscreve aí no canal. Que é Vida no Sertão Nordestino. É o seu canal certo. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui. Vamos tirar um pouco de manga aqui. Nós já tiramos um pouco de manga. Vamos tirar mais. Olha pra vocês verem, ó. Aqui é manga natural. Olha o que você vê aí. Manga palma, hein? Natural. Aqui diretamente da fonte. Aqui nós estamos aqui na minha chacra mesmo. Estamos em casa mesmo. Tirando manga aqui em casa. Aqui na chacra. Olha, manga palma e manga natural, viu? Aqui é só alegria. Mais manga aí, ó. Aqui é... Tudo é real, pessoal. E nada é fake. Aqui a gente tira ao vivo. Olha essa manga aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Tudo é real, nada é fake. Olha o tamanho da manga, ó. Essa manga aqui, só essa manga aqui dá um meio quilo. Olha pra você ver. Agora, pessoal. Tá enchendo o balde já, viu? Nós estamos aqui já em janeiro, viu? De 2023. Agora eu vou subir aqui. Vou tirar... Tô vendo duas mangas lá em cima. Tô vendo umas mangas lá em cima. Vou tirar umas mangas lá, viu? Lá em cima do... Pé de manga. Aqui tá só o ouro aqui. É só manga natural. Tá uma beleza aqui, ó. Vamos subir lá em cima pra vocês verem. Vocês verem que com fé em Deus, a gente faz tudo. Olha aqui, ó. Vou subir aqui pra tirar os mangas pra vocês, viu? Aí vocês comentam aí, pessoal. Se vocês gostam de manga, se é o suco, né? Se é natural, do jeito que tá mesmo. Tá bom? Não esquece de comentar aí no vídeo, viu? Deixa eu subir aqui mais. Tô vendo umas mangas lá em cima. Mais alto. Vamos subir aqui pra tirar a manga pra vocês. Olha aí, ó. Aqui, pessoal. Tudo é real e nada é fake, viu? Ó. Olha aí. Tudo é real e nada é fake. Olha a manga aqui, ó. Olha pra vocês verem. Que manga linda aqui, ó. Olha o tamanho da manga aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Vou jogar aí, ó. Ó. Aqui na roça é assim, pessoal. Aqui a gente faz tudo ao vivo, viu? Aqui não tem nada de enrolação, não. Aqui tudo é... Tudo é real e nada é fake. Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal aí. Dá uma força aí pro seu amigo aí, ó. Se inscreve no canal. Compartilhe. Agora eu vou descer aqui, ó. Olha aí, ó. Descer aqui agora. Olha aí, ó. Pra descer parece que é mais difícil do que pra subir, viu? Olha aí, pessoal. Graças a Deus. Tiramos bastante manga. Olha aí, ó. Muita manga. Olha o baldo aí, cheio de manga aí, ó. Vamos aí, ó. Mais manga aqui, ó. Aqui tá só o ouro, viu? Só o ouro aqui, ó. Aqui tem minha esposa aqui, ó. A dona Roseli, a dona da pensão aí, ó. Tem aqui também, hein? Meu amigo aqui, pastor. Roséias, do canal lá. Lertão dos destinos na roda. Um abraço pra todos vocês, pessoal. Deus te abençoe. Não esquece também de se inscrever no canal do nosso amigo aí, viu? Obrigado. Então vamos lá. Vamos tirar mais um pouco de manga. Vamos ver se tem mais um pouco de manga pra nós. Aqui tem mais fé, viu? Ó, tem uma ali. Deixa eu ver se tá boa. Ó, pessoal. Parece que essa daqui tá boa, viu? Vou tirar aqui pra vocês. Agora aqui vou usar minha escada, viu? Minha arma aqui, ó. Olha o tamanho da arma aqui, ó. Tá vendo? Olha aí minha arma aí, ó. Olha o tamanho da manga aí. Madura. Madura. Daquele jeito. Quem é servido de uma manga aí? Aqui tem, viu? Aqui ainda tem manga ainda. Olha aí, ó. Recolhendo bastante manga aqui, ó. Agora... É só degustar. Então, pessoal, as mangas aqui continuam, ó. Graças a Deus, aqui. Fartura de manga aqui no sertão nos destinos. Aqui tá só o ouro, viu? Então, aqui, ó. Olha. Olha que penca aqui, pessoal. Bonita aqui de manga, ó. Ó. Aqui eu tô cercado de manga, ó. Dos dois lados, ó. Olha que beleza aí, ó. Que lindo aí. Muita manga. Olha aqui. Tá vendo uma madura aqui também. Ó. Olha aqui, ó. Vou tirar essa daqui pra vocês verem, ó. Mais um aqui, ó. Ó. Só o ouro aqui, ó. Olha que delícia. Olha a manga. Olha a manga. Quem quer manga? Aqui nós temos manga aqui, viu? E aqui não é pra vender, não, viu? Aqui é de graça aqui, ó. Só pros amigos. Olha aí, pessoal, ó. Agora é a hora de degustar as mangas aqui, ó. Aqui tá uma delícia aqui, ó. Nós estamos aqui a mil grau aqui, a todo vapor. Só chupando manga aqui, ó. Tá uma delícia. A doce igual açúcar. Olha a minha delícia. Olha aí, ó. Olha a delícia. Olha a delícia. Olha a delícia. Vem pro sertão. Olha que delícia. Vermelhinho. Benso de Jeová. Olha aí, pessoal. Olha ali, ó. Mais manga. Mais manga. E toma manga. Aqui. O povo do Nordeste sofre. Que não tem miseria, né? Tem. Aqui, ó. Nós temos manga aqui ainda, viu? Nós estamos em pleno 2023 aqui, em janeiro aqui. E tem manga aqui, viu? Você gosta de manga aí, ó. Você não vai perder. Se você estiver grávida aí, você não vai perder seu filho por causa de uma manga, não, viu? Pode vir aqui, que aqui tem manga aqui. Aqui, tudo é real. Aqui, nada é fake. Nós estamos aqui, ó. Passou tá mil graus aí, ó. Servido, pessoal. Tá toque, hein? Bom demais. Que delícia. E olha a manga. Olha a manga. Olha aí, ó. Olha que delícia aí. É servido? Olha aí, pessoal. Então, pessoal. Desde já aqui, já quero agradecer a todos aí que saem interagindo aí no canal. O canal tá crescendo aí, graças a Deus e graças também a vocês. Continua aí, firme, forte e valente aí, se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificação. Tá bom? Nós estamos despedindo por aqui. Pastor Ozeias, missionária Rosana. Minha esposa Roseli. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Olha a manga. Tchau, pessoal.